É cor pra todo lado, nas roupas, nos sapatos, acessórios. A estampa de tie-dye nunca foi tão popular. Desde que surgiu lá na década de 70, ela foi muito aderida pelo movimento hippie. Mas agora está por todos os lados. Gente de todas as idades e de todas as classes sociais está usando tie-dye. Na internet, então, é o que mais se vê. Com a pandemia, os conjuntos confortáveis em tie-dye viraram febre. Moletinhos, também os shorts e as t-shirts. Thaís Nader é empresária e consultora de moda. Ela conta que a tendência veio forte e deve permanecer na próxima coleção. Por isso, Cláudio pediu algumas dicas de como usar. Olha esse conjuntinho de moletom pra aquela mulher que não abre mão de um conforto. E ele super combina com o tênis. Pode ser pro aerolook, pode ser pro final de semana. É uma ótima pedida. Temos também a opção do vestido, que é uma coisa bem fresh, com uma rasteirinha, que também é ótimo pros dias quentes. Agora, se você for menos arrojada e mais discreta, que tal você apostar só em uma peça com um bom jeans? Não tem erro. Os tons vão desde os mais fortes aos mais clarinhos. Existem várias técnicas e desenhos e formatos, tornando a sua peça única e exclusiva. Com a quarentena, muita gente tem arriscado fazer o próprio tie-dye. E até os acessórios entraram na onda. Tênis, jogo americano, almofada, tudo ganhou mais cor. E vamos combinar? Fica lindo! Nas maquiagens e até mesmo nas unhas, tornando o visual da mulherada moderno e descolado. E até alguns homens já aderiram também à moda do tie-dye. E que tal você fazer o seu próprio tie-dye ou reciclar uma peça que você já tem em casa? Hoje em dia existem vários tutoriais ensinando todas as técnicas de como fazer o tie-dye. É divertido, você gasta pouco e pode sair por aí arrasando na última tendência da moda. Isso mesmo. Pegue uma peça que não usa mais, de preferência que seja lisa e branca. Compre barbante e tinta pra tecido. E se jogue! Até a criançada pode participar. E tenho certeza, vai adorar!